Não interessa se ela é coroa Não interessa se ela é coroa Não interessa se ela é coroa Eu gostei. Quero que todas as panelas velhas cantem comigo agora. Não interessa se ela é coroa Não interessa se ela é coroa E os velhos, como é que ficam? Não interessa se nós é idoso Cadeira, velho, também faz cardu gostoso Tô de namoro com uma moça solteirona A mão de dona quer ser a minha patroa Os meus amigos já estão identificando Estão falando que ela é como coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa E aí! Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Panela velha que faz comida boa Panela velha que faz comida boa Segura o bicho na esfora, peão Cavoque no seu pensamento Muito bem, já já tem mais Eu queria dar um recadinho mais uma vez Tem um vídeo aí do show, diretor, dos últimos shows que nós fizemos? Tem? Então mostra o show, é um vídeo aí do último show que nós fizemos Pro pessoal que tá em casa assistir um pouquinho do nosso show Tá no jeito aí? Enquanto isso você coloca o telefone do Ivan Pra poder a gente conseguir já encher a agenda do ano que vem Você que é contratante de todo o Brasil, os prefeitos Aliás, eu quero agradecer mais uma vez As sogras dos prefeitos Porque elas tão me ajudando demais Elas chegam nos prefeitos e dizem Traz o padre Alessandro Campos E fica no ouvido dele, do prefeito Enchendo o saco dele o tempo todo Esses dias ligou um prefeito e falou comigo Padre, eu não aguento mais a minha sogra Eu vou ter que contratar um show seu Porque todo dia ela tá no meu gabinete Me perturbando pra levar o seu show Então eu quero agradecer a todas as sogras do Brasil Que estão ajudando o padre Alessandro Campos a fazer show Onde que é esse show aí? Vamos lá Solta o vídeo, vamos lá, vamos ver Cadê o volume? Olha aí Esse foi um dos últimos shows que fizemos Atenção Ivan, tá com o telefone aí Vai ligando agora pro Ivan 0 operadora 11996131215 E já vou passando a agenda desse ano Atenção, no dia 22 de novembro Nós vamos estar agora em São Miguel do Guamá No Pará 10 horas da noite na Praça Pública Beira Rio Dia 29 de novembro em São Simão, no Goiás Opa, coisa boa Dia 30 de novembro em Valparaíso, São Paulo 10 horas da noite na Praça Osmar de Arruda Depois em dezembro, dia 6 de dezembro Vamos estar em Conceição de Macabu, Rio de Janeiro 10 horas da noite na Praça Doutor José Bonifácio Dia 7 de dezembro em Bacabau, São Luís do Maranhão Opa, Maranhão, Bacabau, dia 7 de dezembro Dia 8 de dezembro em Caxias, no Maranhão Dia 23 de dezembro em Luís Eduardo Magalhães E depois dia 4 de janeiro em Ituaçu, na Bahia Pra você levar o show do Padre Alessandro Campos pra sua cidade É só você ligar no 0 operadora 11 99613 1215 Esse são os BTs e imagens do nosso show que fizemos Tá bom, deixa eu aproveitar também e agradecer ao pessoal lá da Oktoberfest Essa semana eu estive presente pela segunda vez O ano passado nós fomos E novamente voltamos esse ano Pra desfilar naquela bicicleta Que tem uns 20 lugares, é E foi muito bom, quero agradecer mais uma vez ao carinho do seu Antônio Russi A sua esposa E toda a sua família que me receberam com tanto carinho Nós desfilamos lá na quarta e no sábado Foi sensacional Uma festa de família Um desfile maravilhoso Eu acho que tem algumas fotos ou vídeos e imagens pra poder mostrar Não tem, diretor? Mostra o vídeo pra nós, vamos lá Esse é o desfile, é eu aí, ó Isso são imagens do desfile na Oktoberfest este ano, 2019 Bom, Pedro Muito legal, quero cumprimentar toda a galera, todo o pessoal da Planetopeia O Nerino, o Dedinho E todo o pessoal que compõe a família Planetopeia Que nos acolheu com tanto carinho E me cedeu a roupa do desfile E a gente fez uma festa maravilhosa São imagens, são fotos aí Esse é o piloto Deixa eu ver se é o piloto também O Padre Alessandro Vamos ver se tem mais Esse aí nós estamos sobrevoando Acho que Blumenau, não sei Olha lá, esse aí estamos Já estamos com a Ah, esse é o dono da Itaipava O Fábio Quero agradecer também pelo carinho Agora tem suco de laranja de graça Pro resto da minha vida Sou amigo do dono da Itaipava É, tá pensando o quê? Olha lá Eu também, pra mim ele manda cerveja Quero cumprimentar ao Bispo Ao Frei Nelson Tá em imagens do Frei Nelson Nós demos uma benção O Padre Eduardo Também desfilou com a gente Dom Rafael Que é o Bispo da Diocese de Blumenau Gente boníssima Uma graça Simpático pra caramba Gente boa São fotos e imagens Da galera que estava lá na Oktoberfest Aí Dom Rafael Muito obrigado pelo carinho do senhor também Antes de começar o desfile Nós fizemos um momento de oração Demos uma benção Foi bonito Fantástico Depois, no dia seguinte Que estava vindo embora Que eu descobri que também Estava lá o Marcelo Costa Ele me mandou mensagem Tô aqui na Oktoberfest Não te vi Quero cumprimentar o Marcelo Costa também Um abraço Marcelo Estamos aguardando você aqui conosco Tá bom? Tá bom diretor Tá ótimo Quero aproveitar a oportunidade De mandar um abraço aqui Pra dona Sibila De 90 anos Lá de Porto Alegre Que mandou de presente Um anel pra mim De Nossa Senhora Muito obrigado dona Sibila Deus abençoe Também A mãe do Ademar Que Agora eu não consigo ler o nome dela Porque é um nome alemão Osiende Depois eu vou ver como é que faz esse nome aqui Mas de qualquer forma É a mãe do Ademar Que tem lá em Perto de Blumenau Um restaurante Onde nos serviram Marreco Vocês já comeram marreco? Mais uma delícia Pensa que delícia Bom demais Sérgio A Manuela Aqui pega Aqui mostra o desenho da Manuela Que bonitinho Que desenhou o padre Alessandro Campos Eu falei que ia mostrar aqui no programa Hoje pra ela Manuela muito obrigado Olha aí Que ela Eu amo todo mundo do planeta Olha aí que bonitinho Eu amo a Manuela Padre Alessandro E ela fez até que bonitinho aqui Só estragou no meu olho Fez o olho torto Fez uma boca torta Pois é bonitinho Obrigado Manuela Deus abençoe Obrigado pelo carinho E um monte de cruz Eu não entendi o porquê É É, mas eu não vou morrer agora Vai demorar um pouco Ah, porque eu sou padre Ah, tá certo O Tiago Fez uma foto minha Onde, Tiago? Me mostra Deixa eu ver Rápido, Tiago Que a televisão tá no seu tempo Quero ver Vamos, vamos, vamos Desenrola Tá com o Felipe? Tá com o Felipe? Deixa eu ver, Felipe Vamos ver o que que tem aí Cadê, cadê? Vamos ver Aqui Ah, tá Tá, tá certo Olha aqui Ele colocou eu Na foto a montagem Com o Fusquinha aqui em cima E os três O baterista, o maestro Com os outros carrão aqui embaixo Eu quero dizer pra você, Tiago Que eu não como as suas custas, viu? Quem paga a minha conta sou eu Tá certo? E esse Fusquinha eu comprei E paguei com o meu dinheiro E não tô devendo a prestação Igual você tá devendo a prestação do seu carro Que tá três meses atrasado, inclusive Tá certo? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Quero ver Serjão, meu filho, aqui Tá pensando o quê? O que eu vou cantar? Eu quero escutar ele cantar Esperei tanto por esse momento Eu ficava em casa assistindo Agora eu tô podendo assistir do lado É ao vivo Canta pra nós É com o Sérgio, não é? Felipe já perdeu a vez dele também Ainda não é? Toda vez que eu viajava De longe eu avistava Que corria pra porteira Depois vinha me pedindo Toque belas de seu doce É pra eu ficar ouvindo Quando a moeda passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado, moeda, Deus E Deus vai acompanhando Aquele ser tão aflado Eu pergando e adorando Nos caminhos dessa vida Muita espinha eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu se esmergo Dentro da porteira fechada O menino eu não avisei Apiei no meu cavalo Um ranchinho ver a chão Vi uma mulher chorando De saber qual a razão Boiadeiro meio tarde Verde a cruz do Estradão Quem matou meu filhinho Foi um bom sem coração Lá para as bandas de ouro Levanto o gado seu pai Quando passo na porteira Até vejo as sub-marres O seu ranchinho tão triste Mas parece um pareção Daquele rosto brilhinho Desejando vivo a viagem A cruz do Estradão Que o pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore Que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão Levante eu não toco mais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Já, já tem mais Já, já tem mais Já, já o reis Renato Teixeira Eu preciso partir Música